Isso que foi pago na cruz do Calvário, aqui está o fruto do seu penoso trabalho. Te agradecemos, ó Pai, pelo Espírito Santo, nosso ajudador, o nosso consolador, aquele que nos guia e nos dirige em toda a verdade. Te agradecemos por este tempo tão especial. Invocamos a bênção do Senhor sobre o nosso presidente, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua descendência. Abençoamos o Brasil. Deus, te agradecemos pelos teus feitos. Que a glória do Senhor se manifeste. Enche-o de sabedoria, de graça, de discernimento. Deus, queremos a simplicidade da bomba, mas a astúcia da serpente. Deus, neste tempo em que vivemos na nossa nação. E não falte o óleo fresco sobre a sua cabeça. Que a palavra revelada esteja no seu coração. E que venha, assim, a restituição dos anos que foram consumidos pelos gafanhotos. E oramos em o nome de Jesus. Amém. 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 Amém.